Lembra do francês abandonado no aeroporto de Goiânia? Pois é, a namorada deu o ar da graça. Foi tudo mal entendido, né? Depois que a nossa reportagem foi ao ar, ela procurou os funcionários do aeroporto e pediu para encontrar o namorado. O francês foi abandonado por quase 20 dias. Um policial federal levou ele para casa. Durante o encontro, a mulher disse que o celular tinha quebrado e por isso ficou incomunicável. O encontro aconteceu nesse fim de semana e o mais importante é que está tudo bem entre os dois. Foi toda uma grande falha de comunicação e o melhor, vamos se casar. Já vão no cartório, possivelmente, essa semana para registrar, fazer papel passado. Agora ninguém sabe se o francês fica aqui no Brasil ou se a Goiânia vai para a França. O importante é que estejam juntos, né? Namoraram tanto tempo, né? Seis anos. Sim, a distância pela internet, né? Merecem esse link. Um final feliz. Uma história bonita, daria um livro, um filme, uma série, né? Uma série. Tem uma sonorinha? Tem uma entrevista dela? De quem? Vamos ouvir a namorada. Eu não abandonei meu amor, não. Eu vim pegar meu amor. Foi falta de comunicação. Foi falta de comunicação. É destino, é coisa de Deus. Só Deus para entender. Mas a gente sabe que foi coisa de Deus. Deus para entender. Obrigado.